Lá em Austin, o piso é muito ondulado. Muita gente reclamou disso. E os carros com efeito solo, você tem que andar bem pertinho do chão. E acho que a Mercedes, para tentar maximizar o potencial do carro, deve ter feito isso, mas com a ondulação acabou tocando muito. Até para explicar a desclassificação, que muita gente ficou na dúvida, o que aconteceu? Foi feito na inspeção pós-corrida, que foi geralmente uma inspeção aleatória, que eles pegam os carros. No caso, desse fim de semana, eles pegaram o pole position e o pódium da prova. Então, foi o Leclerc, o Max, o Hamilton e o Lando, para fazer a inspeção geral no carro. E nessa inspeção, pegaram na madeira que fica ali embaixo do assoário do carro, pegaram um desgaste maior de um milímetro. Essa chapa de madeira tem 10 milímetros de espessura. Você pode ter uma margem de um milímetro, ou seja, pode ter nove milímetros ali, exatamente para você bater, raspar alguma coisa. Só que esse desgaste foi maior do que um milímetro. Então, por isso que o carro está fora do regulamento. Muita gente falando, ah, que absurdo isso. Devemos fazer isso pré-corrida. Não dá para fazer pré-corrida, porque é um desgaste pós-prova. Por isso que serve a inspeção pós-corrida. Então, é uma coisa que é prática também em várias categorias do automobilismo. Eu acho que outra coisa que é muito importante a gente comentar, é a mesma coisa, aquele carro que está abaixo do peso no final da corrida. É uma coisa que você está abaixo do peso 10 quilos, 15 quilos, sei lá, 8 quilos. E isso, com certeza, tem um ganho de performance. Agora, por uma falha humana, de repente você está abaixo do peso meio quilo, 1 quilo, isso daí não vai fazer diferença nenhuma na sua performance na pista. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, tanto com o Leclerc quanto com o Hamilton. Porém, você está fora do regulamento, você está fora do regulamento. A regra tem que ser igual para todo mundo. E é uma punição que não é interpretativa. Ou é ou não é, exato. Diferente de um contato na pista que eu achei que o cara bateu, o cara não bateu. Essa é medida, é peso, é milímetro, é tudo. Você vê que, por exemplo, quando tem... Até em outras categorias que eles acabam fazendo um scan do carro com laser. A Nascar faz isso. Se você tem toque e a lataria danifica, eles até meio que toque de corrida, acabou danificando o carro. E por isso... Agora, quando você fala da parte inferior do carro, da madeira, é uma coisa 100% controlável pela equipe. Tanto é que a Red Bull, você vê que tem foto do carro da Red Bull durante a corrida. O ride-hide do carro é, visivelmente, pela foto, mais alto do que a da Mercedes e da Ferrari. Então, assim, falar que foi sem querer, não tem. Ou você segue o regulamento, arrisca ou está fora. E foi o que aconteceu. É, é claro que está todo mundo tentando andar no limite do regulamento para conseguir extrair o máximo possível de performance. Mas, como você mesmo disse, se você está fora do regulamento, você está fora do regulamento. Agora, eu até entendo por que a Mercedes e a Ferrari fizeram isso. Porque eles sabem que tem uma defasagem em relação à Red Bull. Então, é claro que eles estão tentando extrair o máximo de performance do carro para tentar ver se eles conseguem diminuir esse gap para o Max. Que, acho que a gente tinha comentado, né? A Mercedes está diminuindo esse gap. E o Hamilton, inclusive, falou que essas melhorias que eles trouxeram para a Austin foi o primeiro pacote que ele realmente sentiu uma diferença nesses últimos dois anos. Ele não ficou muito contente na hora que chamaram ele para entrar no box. É, isso eu quero comentar também depois. Então, ele ficou meio assim, mas... Ok, ele, no final da corrida, ele estava encostando no Max. Tudo bem, o Max estava com problema de freio. É claro que ele tinha que tomar um pouco mais de cuidado, mas ele estava num ritmo que ele estava colocando uma pressão bem grande em cima do Max. Sobre isso aí, eu queria até perguntar, falando sobre o grande prêmio de Austin, uma coisa interessante, né? A Mercedes fez uma chamada, talvez estratégica errada ali, de querer arriscar para fazer uma parada só durante a prova, desconsiderando a desclassificação no final da corrida. Demoraram duas voltas para parar o Hamilton em relação ao Max, aliás, três em relação ao Max e duas em relação ao Lando. Você acha que a Mercedes, ela realmente quis arriscar fazer uma parada só? Ou os caras meio que, não sei, entraram em parafuso na hora que começou a estratégia de duas paradas dos outros? Talvez pensaram que o Tormulho ia para uma, foram para duas. O Mercedes meio que esqueceu como ganha a corrida, porque a diferença que nós tivemos no final da prova, do Max para o Hamilton, que foi mais ou menos uns dois segundos e pouco, para o tempo que ele perdeu na pista nessas quatro, três voltas de diferença, foi a diferença da prova. Então, logo depois da corrida, é muito fácil a gente fazer as nossas análises, né? Se tivesse feito assim, se tivesse feito assado, é claro que da mesma maneira que você mesmo comentou, Tiago, que eles estão tentando deixar todas as possibilidades abertas, né? E eu acho que do mesmo jeito que a Mercedes estava olhando em fazer só uma parada, a Ferrari acabou fazendo uma parada só com um dos carros e acabou dando errado. Então, eu acho que eles estão enxergando tudo e eles precisam ficar se readaptando durante a corrida. E talvez nessa readaptação que eles tiveram que fazer durante a corrida, putz, eles erraram por uma volta, eles erraram por duas voltas. E daí, aquele rádio do Hamilton, pô, mas vocês me soltaram, eu estou longe pra caramba da galera. E eu vou ter que gramar agora para voltar lá para frente. Mas eles também estão pensando em montar outras estratégias durante a corrida. É, que a diferença está tão pequena entre os carros hoje que a margem de erro acaba sendo mínima, né? Uma ou duas voltas acaba fazendo a diferença. Você vê que, por exemplo, a Ferrari, nas simulações que eles fizeram antes da corrida, uma parada só era, assim, batia a roda com duas paradas. Só que o problema é que quando você tem um carro que faz uma estratégia completamente diferente dos outros, você acaba se colocando no meio de uma situação onde constantemente você está sendo ultrapassado, isso acaba prejudicando o seu tempo de volta e no final, num bolo todo, você acaba perdendo 10, 12, 15 segundos pelo simples fato de estar constantemente sendo ultrapassado. Se todos estivessem no mesmo ritmo, talvez ele conseguisse poupar mais pneu, talvez ele conseguisse ter um ritmo melhor e a estratégia de um pit stop fosse mais adequada. Só que você acaba tendo que brincar ali com a situação dependendo do que está acontecendo ao seu redor. E às vezes você toma um risco, que foi o caso da Ferrari, onde você comete, né, para uma parada só e aí você acaba prejudicado porque todo mundo está numa estratégia completamente diferente e você acaba reagindo de forma errada, digamos, né? Eu acho que de tudo isso que você comentou, o mais importante foi a estratégia diferente. Você estando numa estratégia diferente, você precisa colocar o seu material, você tem que estar, enfim, andando mais no limite. Você andando mais no limite do carro, você está desgastando mais pneu. Do mesmo jeito que você comentou, se todo mundo estivesse na mesma estratégia, daí você anda no mesmo ritmo de todo mundo. E daí, ok, você está economizando pneu, ou você está, enfim, economizando o carro de uma maneira geral, só que... E controlando a situação, né? Porque se você está na frente de alguém, você controla a situação. Isso. Agora, você está sendo ultrapassado constantemente. Então, e você sabe que cada ultrapassagem que você está tomando... É um segundo. Não, é um segundo, dois segundos. É o tempo, mas você vai ter que passar esses carros de novo ou na pista ou no box, de alguma maneira, se você quiser terminar lá na frente. E turbulência afeta o desgaste de pneu do carro. Então, uma parada só, você já vai ter que segurar um pouco mais, tudo. Mas, sei lá, acho que demoraria. E tem uma volta que, para mim, foi muito emblemática. Foi o Max parou na 17, o Lando na 18. Na volta de 19, o Hamilton parou na 20. Na volta de 19, o Hamilton deu uma travadinha de pneu, que ele perdeu ali. Ele andou a 1,43, e o Max fez 1,40 nessa volta. Então, foi tipo, vai... Só nessa volta foram três segundos, até o Hamilton reconhecer no final da prova o errinho, que no final acabou custando tudo isso ali da decisão da corrida. Claro, tirando a desclassificação, que é um assunto que a gente até já está comentando aqui no programa também, mas na pista foi ali a diferença entre eles.